Eu respeito todas as igrejas, eu respeito todas as denominações. Agora, meus irmãos, não fique chateado, não. Mas uma pessoa que vai cuidar de vidas, eu olho para um médico, um médico realmente que é médico, que ele estuda, que ele vai ser um cirurgião, ele vai ser um... Me ajuda aí. Um cardiologista. Agora imagine você se colocar na mão de um cardiologista que se formou sem estudar. Que perdi aula demais. Agora veja comigo, se coloque na mão de um pastor que não sabe o que é Bíblia, que não estuda, que não quer servir a Deus, que não tem caráter, é do mais baixo do povo. Pense nisso. É muito importante que você, quando for se congregar, procure saber quem é seu pastor, o caráter dele, a vida dele, a família dele, se ele não tem dez divórcios nas costas, se ele não tem uma vida bagunçada, se ele é sincero nos negócios dele. Porque ele aqui pegou do mais, do mais baixo, do mais vil, e colocou lá. E colocou para ser sacerdote. É aquela política. Aqui a gente abraça a todos. Aqui a gente coloca a todos. É claro que nós podemos dar oportunidade para todos. Mas quem tem chamada, tem que se dedicar para aperfeiçoar o seu chamado. E eu vou citar dois versículos da Bíblia. Segundo Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tenha de quê, mas que maneja bem. Lutero dizia que manejar bem é saber cortar corretamente os livros da Bíblia. É como uma mãe que sabe cortar um pedacinho de bolo para três, quatro, cinco filhos. Isso é manejar bem. É como o alfaiate que corta perfeitamente. Isso é manejar bem. Se tudo na vida tem que ser manejado bem, e o líder? Eu não tenho coragem de subir num púlpito se eu não orar, se eu não ler a palavra para falar aos crentes. O verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, aquele que tem um chamado, diz o apóstolo de São Paulo em 1 Timóteo 3, ele estica o pescoço, ele anela, ele busca. Lê bem aí, 1 Timóteo 3, para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Aí tu pode seguir a leitura que isso aí é o caráter do líder. Olha pra mim aqui, vira aqui. Às vezes você pode pensar, pastor Zé, o senhor quer ser moralista, o senhor quer ser... Não. Sabe o que eu quero ser? Aquilo que a Bíblia diz que nós temos que ser. Porque o pastor, o líder, o professor, o cristão, é uma vitrine para o mundo. Como é que diz? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado o excelente obra deseja. Isso. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Se alguém... Para aí, pastor. Para aí. Deseja o... Episcopado. Sabe como é a palavra deseja? Olha aqui, está assim aí no grego. Oreguetai. Essa palavra aí, que você está vendo aí no próprio texto grego, Oreguetai. Vocês sabem o que ela quer dizer aí para nós? Essa palavra aí, ela significa lutar por alguma coisa. Desejar ardentemente. É esticar o pescoço. Quem tem chamada, quem tem desejo, tem que esticar o pescoço, comer livro, comer Bíblia, se dedicar. Olha, não existe essa não. Eu vou fechar meus olhos e Deus vai falar bem aqui comigo. Deus vai me dar uma revelação. Deus me deu um sonho. Não é disso não, meu irmão. Então pronto, olha para mim aqui, nós vamos contra. Chegou no culto, o que tem que pregar? A palavra. Agora, aquele que tem a minha palavra, o Oreguetai, que estica o pescoço, que lê a Bíblia, que medita nela, pregue a palavra. Só a palavra. Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que uma espada e ela penetra até a divisão da alma. Hoje tem culto, irmão, que as pessoas pegam o microfone e aqui é o seguinte, é do jeito que tu quer. Não é do jeito que Deus quer e segundo a palavra dele. Não é segundo a tua maneira, não é como tu pensa, não é como tu queres. Nem a tua adoração pode ser da tua cabeça. Porque quem você adora, vocês sabem disso, que as religiões antigas, cada um criava a sua concepção. E aí um adorava pau, adorava pedra, adorava o ar, adorava o vento. Essas religiões sincretistas que existem aí, cada uma vai criando a sua própria ideia. ideia. Ideia.